Não, não, não... Continuar! Aaaaaaah! É só ele! O cantor dos cantores, as cantas são dos cantamentos! Como é que é, Zez? Está tudo bem com vocês? Zez, o que estás a pensar com vocês? Café Honor Simulator, está bacana! Aliás, eu até pensava que aqui disse um grande troll e afinal, está-me a surpreender que estou cheio de trabalho no Café Honor Simulator, mas não estava à espera de vocês, saiu o Gas Station Simulator e vocês, ah, saiu o Gas Station... Sai o Gas Station Simulator! Adele, saiu a cena nova! Eu concordo. Tenho perdido muito tempo na bomba de gasolina. Correto, Sérgio. Temos perdido muito tempo na bomba de gasolina. Bora, vamos pôr a gasolina a pôr a funcionar em automático, ok? E vamos, mas é, trabalhar. A pergunta é, estás pronto para liderar a maior frota do mundo? Este é nada mais, nada menos, o desafio que o World of Warships tem para ti. World of Warships é um jogo de batalha naval online, gratuito, para poder jogar com os teus amigos. Vais poder assumir o leme de mais de 500 navios icónicos, desde navios de batalha pequenos, até aos colossais porta-aviões. E com o novo patch gratuito, vais poder jogar com 10 novos navios da América do Sul e América Central. Os navios em World of Warships estão divididos por classes. Os destruidores, os cruzadores, os navios de batalha e os porta-aviões. Como é lógico, cada uma dessas classes tem as suas habilidades e a sua estratégia e forma de jogar diferenciada. Para além de uma jogabilidade bem divertida, o World of Warships conta com os gráficos fantásticos. Dentro do género, é o jogo que tem os gráficos mais belíssimos. É simplesmente impressionante. Para começar já a jogar e divertir-se com os teus amigos, basta fazer já download gratuito. Tens o primeiro comentário do vídeo fixado com o link para descarregares World of Warships. E para começares de melhor forma, vais ter acesso ao pack gigante, que tem um valor de 25€. Se fores novo no jogo e é a primeira vez que estás a instalar o World of Warships, utiliza o código PANAMERICANO. E claro, vais ter de oferta nada mais, nada menos do que 7, imagina, 7 dias o World of Warships Premium. 300 dublons para podes gastar e 1 milhão de créditos. Vais ter ainda 3 navios sul-americanos. O Almirante Barroso do Brasil, o Vicente Guerrero do México e Lá Argentina, da Argentina. Agora que já sabes o que é o World of Warships, estás à espera do quê? Vai já instalar o teu jogo de forma gratuita, chama os teus amigos e vai-te divertir pelos 7 mares. Para finalizar, um obrigado ao World of Warships por apoiar o canal. Amiguinhos, divirtam-se! O que é que temos que fazer? Use o Townie para retirar os troços da pista de aterragem. Dica, pode colocar os troços no depósito grande ou simplesmente colocá-los fora da área da pista de aterragem. Boa, então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o café, ok? Vamos abrir o café. Vamos abrir aqui o estaminé. Antes disso, vamos aos funcionários. Vamos ver opções e pagar aos funcionários, que eu acho que é importante, ok? Pagar aos funcionários. Eu acho que é uma cena que se deve fazer. Então, mas espera aí. Pagamento. Pagamento. Funcionários. Ver opções. Pagamento. Caraças, tu não te cobras muito, ó Samuel. Vai-te encher da merda, meu! Ok. Agora vamos. Ricardo, como é que isto funciona? Administração. Vamos abrir a bomba de Zagarlina, ok? Isto continua fechado. Só vamos abrir quando tivermos dinheiro à séria, ok? Agora vimos aqui e vamos fazer. Funcionário. Vamos dizer à Charlotte que queremos que ela venha operar a caixa. Vamos dizer ao Mateu que queremos que ele vá para o combustível. E agora, precisamos aqui de um gás que limpe. Level Cleaning 8, Cleaning 8, Cleaning 7. E vamos dizer... Pode ser ao velhote, meu. Vamos para o velhote, lista de tarefas, limpar posto. Boa? Temos três a funcionar, certo? Caraca, olha o dinheiro ali a subir. Ah, isso é só que quiser pagar todos de uma vez. Nem visto. Está cheio para dormir. Bora, vamos sair daqui. Ela já está aqui a bombar. O outro, o velhote, este já está aqui. E os carros estão a chegar. O que é que eu vou fazer? Eipá, espera aí que temos que tirar isto daqui. Caraças. Vamos tirar isto daqui que é importante. Senão os carros vão ficar ali emperrados. É uma grande atanga, não é? E aí, Zé, tem boedas cenas para coisar. Temos boeda de trabalho aqui, meu. Temos mesmo boeda de trabalho. Estamos ali mais areia à frente. Olha ali. Porra, estas tempestades são boedas chatas, não é? Estas tempestades, por aí, vamos ter que fazer o seguinte. Vou ter que vir aqui e pegar nisto. Ok? O galão está cheio. Boa. Olha aí, Zé. Estás parvo, ok? Não me estás a ver, ok? Caracas, meu. Ok? Consegues sair, não? Obrigado. Porra! Então, Zé, tudo bem ou não? Temos aqui. Fazer isto. Ok? Fazer isto. Ok? F. Bora, acelera isso. Sou polícia, deixe passar. Desculpa lá. Estás já a pitar, sou polícia. Porra, meu. Toda a gente a pita nesta terra, meu. Ok? O que foi agora? O Pai Natal. Deixa-me adivinhar. Olha ali. Acelera esta porra. Pois cá está para caraças, meu. E anda bem também quando eu puxo aqui pelo carburador. Aí, olha para aqui. Temos de trabalhar aqui para dar que nunca mais acaba. Olha a neve a cair. Hã? Hã? Entretanto, estamos a fazer nirinhos. E já vamos ali, ok, guys? Já vamos ali fazer o que temos a fazer, que é tirar o destroço e aquela coisada. Mas temos trabalhado, tratado a bom modo de gasolina também, né? Aí, consegues, ou não, Ricardo? Mas gasta a gasolina que nunca mais acaba esta porcaria. Mais do que o Townie. Bem. E olha para aí. Estas três manobras. Olha a cena aqui que eu estou. Zé, deixa-os passar aí. Faz favor, não? Obrigado. Para bem que seja só aqui. Será que é? Aproveitamos e damos ali uma volta à bomba de gasolina para tentar perceber se é só ali, né? Temos ali uma mesmo aqui à saída, acho eu. Pá, aparentemente aqui não tem nada, né? Aparentemente aqui acho que não tem nada, né, guys? Aparentemente não, né? Parou aqui e vamos até o outro lado. Bora. E deixamos a bomba de gasolina a trabalhar, né? Entretanto, a empregada já foi quase com os portos. Tudo bem. Bora, tá. Saiu. Bora, vamos trabalhar ali e vamos ter que limpar aqui a situação. Bora. Porquê que está aqui um ponto de interrogação aqui deste lado? O ponto de interrogação é este. Ah, é onde vais pôr as cenas, né? É onde vais pôr as cenas. Bora. Vamos pegar no Toei. Está ele. Bora. Ficar no Toezinho. Fazer aquela manobra bacana, né? Vai. Parar mesmo aqui ao lado. É mesmo ao lado, porque eu já sou o rei da manobra. X. Puxou. Ao lado. Aqueles bichos não, né? Qual é que era para pegar? Não? Não. Shit. Tem que ser mesmo ao lado, né? Então, consegues ou não? Boa. Tá? X. Bora. Isto é para pôr onde? No lixo mesmo, né? Bora. Acelera isso. Vai. Fazer as coisas é como deve ser, né, guys? O que é que esta merda se faz agora? Levantou. Virou tudo para este lado. Mais ou menos isto, né? Só que não, né? Traseira. Isto tem que ser mesmo a traseirada, né? Tá. Não era suposto fazer isto, não? Os carros sopa. Ficam ali na traseira. Pô, se está complicado para caraças esta merda, né? Pô, também dá complicado. O gajo conseguiu fazer aqui esta situação, né? Eia, meu, o gajo tem boiada coisa. Tem boiada delay. A gente carrega para o gajo fazer as chines. Consegues ou não? Será que é desta ou não? Estava difícil, né, Ricardo? Estava difícil, né? Você é bem lichado controlar esta merda, meu. Bora. Bom, vamos tentar apanhar isto bem, não. Por favor, Ricardo. Apanha este carro bem. É, vale mais apanhá-lo bem logo a primeira do que andar aqui ao tio, ao tio, né? De género. E quando tu chamas apanhar bem, é o quê? Fazer isto assim, né? É isto, né? Boa, é isto mesmo. Agora vais fazer X. Agora vais baixar isto. Claro, viste? Como é que se trabalha bem, ou não? Para aí, se calhar antes disso, convenha-a se pisa esta merda, não? Boa. Isso. Tá, Zé, consegues ou não? Bem. Missão concluída, boa. Ok. Ok, ok, ok. Respire, respire. Ainda falta para isto dentro do coisa, meu. Então, bem. Agora, X. Agora. Esticou. Caga-te. Bem, bora. Oh, esquece sempre de recolher isto, né? Tá. Tá. Vamos só encher o combustível a isto, não. Se calhar. Tá. Saiu. Agora, vens aqui buscar isto. Encheu. Consegues ou não? Não dá. What? Não enche, velho. Será que tem que ir encher a outra bomba de gasolina? Deixa-me lá ver. Será que tem que ir... É este. Este está mesmo assim. Será que tem que ir encher aqui, não? Ou não temos combustível? Pode ter acabado o combustível. E não dá. Só dá aqui. Como é que estamos? A empregada, ela está a bombar ainda. O outro Zé está na limpeza. Quando ela estiver cansada, a gente mete o outro a bombar, não é? Podemos pagar, por exemplo, premium a um que vá descansar, por exemplo, a ela. Se calhar pague-lhe premium. Premium para ela descansar logo e vir outra vez trabalhar, não é? É boa. É isso. Ok. Boa. Tá. Nice. Agora, ele diz que é para irmos ali acima. Bora. Vamos tentar perceber o que é que se passa aqui. Chegámos ao nosso posto de comando, ok? Até aí, tudo bem. Caraças. O cargo é dividido em duas categorias. Ok? Nossa, que confuso. Encomenda do Joe. Seleciona o botão recusar para cancelar o voo. Tá. Tenho certeza de descartar? Foi o que ele disse. Ok. Encomenda do Joe. Encomenda do Joe. Apanhe o dispositivo de comunicação na sua roda de ferramentas. Ok. Pô, isso agora é confuso, velho. Caralho. Caralho. Espera, isso agora é confuso, velho. Encomenda do Joe. O que é que vai acontecer agora? O que é que o gajo quer? São os maiores a manobrar. Ok? Está a entrar cá dentro, é isso? Eu tenho que estacionar, é isso? Ok? Pois vou ver se ele precisa, porque eu passo feito a cola. Missão concluída. Encomenda do Joe. Utilize o dispensador ao lado da pista de enterragem comercial para rebastecer o avião. Primeira cena que é este gajo. O que é que eu rebasteço à cena? Ok. Pau. Avião abastecido. O abastecimento dos aviões é semelhante ao abastecimento dos automóveis. No entanto, a bomba de combustível funciona de forma irregular e pode atrasar ou acelerar. É preciso ter cuidado. Iazé. Iazé. A bomba é mesmo das antigas toda fuck. Este fumo todo. É normal, não? Para começar a negociar, interage com o avião e prima o botão F. F. Vamos, vamos. Vamos. Calma, velho. Eu estou tentando saber como é que esta merda funciona, meu. Estás maluco? Bem-vindo ao tutorial de negociação. Aqui aprenderás que passes de tomar num caminho para uma troca de produtos bem sucedida. Ok. No topo podes ver um temporizador que mostra o tempo restando para negociar. Quando o tempo acabar, o piloto deixará imediatamente a pista de aterragem. Ok. Perfeito. Produtos dos pilotos. No lado direito podes ver os produtos que se encontram na carga do piloto. Podes sempre escolher tantos produtos quantos quiseres interessado. Basicamente, isto é os produtos que o piloto me traz. Isto são os meus produtos. Ok. Pegue na tequilha para adicionar ao espaço comercial. Ok. Eu quero tequilha do gajo. O espaço de comércio é o espaço onde todos os produtos selecionados para... Ah, já percebi. De um lado, vou-lhe pedir o que eu quero e vou-lhe dar o que ele pode negociar. É isso? O espaço de comércio é o espaço onde todos os produtos selecionados para negociação se encontram. Pode terminar as negociações com o botão recusar ou suspender-o temporariamente com o botão esperar. No entanto, para efeitos do tutorial, estas ações estão bloqueadas. Ok. Agora, pode selecionar quantas garrafas de tequilha pretende obter. Seleciona pelo menos 10 garrafas. Ok, 11. Agora, selecione produtos da sua parte. Se o produto estiver a cinzento, significa que não estará disponível. Então, mas como é que eu sei que ele quer os meus produtos? É essa a minha grande pergunta. Por exemplo, tenho boé disto. Este indicador mostra as atuais hipóteses de uma troca bem-sucedida. Pode afetá-las ao misturar produtos dentro do espaço comercial. Ao selecionar o botão negociar, resultará na oferta de uma reconhecimento no piloto. Ele pode rejeitá-la para aceitá-la. Ok. Muito baixo. Ele não quer isto. Eu posso retirar, então. Deixa eu ver aqui. Não. Não. E não. O gajo não quer nada no final. Ele quer tudo. O gajo não quer nada, meu. Pois é, eu vou negociar, mas o gajo é muito baixo. Há probabilidade, não. Claro, meu. Após a regerção da oferta, o indicador de impaciência preenche-se dependendo da relevância da oferta. Quando o indicador chega ao fio, o piloto perturbado, deixa a pista. Aqui estão algumas habilidades especiais que pode usar enquanto negocia. Cada habilidade tem um tempo de recarga. Ai, é como caralho. Esta habilidade disponível, o poder de calma para reduzir. Ok? Para lhe dizer que ele dá-me calma, é isso? Usar. E o gajo, entretanto, tenta aumentar o número de produtos. Ok, boa. Tenho quantos? O gajo já está a nível baixo, não é? Olha ali, alto já, olha. E se eu tirar este, e tirar este, o gajo que quer é tabaco. Não, não, não conta. Médio já podemos trocar por tabaco. Vamos dar aqui mais umas berries, não é? Entretanto, o tempo passa. Ele, berries não quer, caga-te nas berries que ele não quer berries. Alto, bora, caga nisso. Vai, baixo, com sucesso. O gajo vazou. Mas isto é troca por troca, o produto? Eu ganho a agulha no meio desta negociação. Ai, entretanto, a bomba de gasolina está a dar o tilt. Vamos a funcionário. Vamos meter este, vamos meter este, vamos meter este, vamos limpar o posto e vamos vir aqui e fazer pagamento premium para ficar já a zeros e damos-lhe já uma opção dela ir já para a caixa, não é? Vou parar a caixa. Não sei lá se funciona. Boa, está a bombar. O que é que está? Espero até que o João chegue à pista de aterragem. Diga, por enquanto podem verificar os seus negócios. Bom, está tudo a funcionar, aparentemente, não é? Bom, aqui posso pazar. Vou ficar à espera que o João me diga mais qualquer coisinha, não é? Vamos tentar trabalhar agora aqui um bocadinho, porque a situação, entretanto, complicou, não é? Já temos ali os três, conseguimos fazer muito dinheiro, como vocês veem. Temos ali um dinheirinho fixe, não é? Podemos ir assaltar carros. Ai, que caos que vai aqui, gays. Que caos, velho. E a boé da gente, velho. Boé da gente. Caraca, está aqui gente para um catarinho, não é? Vai? Ai, a Zé, grande da fila, velho. Ela já devia estar a descansar à boé. Pois é, o problema disto, da gente distar tudo a acontecer ao mesmo tempo, não é? É o grande problema, não é? Este gajo, em vez de me estar a ajudar a limpar, não, está ali para a parada. Este cara de um otário, não é? Eu aqui cheio de lixo para arrumar, tenho que estar lá para fazer as merdas, não é? Vamos encomendar o lixo. Não, ainda aguenta mais. Bom, vamos tentar encher as parteleiras com cenas. Place all. Aqui não temos nada para pôr. Ok. Ok. Tabacundos. Deves ter de dar pouco para pôr, ou não? Ok, pusemos o tabacundos todo. Jornais. Não vender-se assim tantos. É, jornais é uma grande merda, meu. Aqui. Ok. Aqui. Pôr cenas. Este cara de otário ficou aqui amado em parvo. Ok. Aqui não há nada para pôr. Aqui também não. Aqui. Está. Aqui. Ai, azés. Quando parece que há muito para pôr, não, não. O que é? O que é que foi isto? Watch out. É ele, não é? Rebola com o avião do Joe para o espaço de repartos. Estou a verão. Está onde? Ai, azé. Arrebentou com o avião todo, Joe. Arrebentou com o avião todo, velho. Ai, o avião ficou lá na casa do que era isso. Então, azé. Estás parvo ou quê? Ai, ai, este aqui. Quem é? Ai, é mais um para trocas? Ai, olha aqui. O que é isto? E não tem nada para dar, não é? Recusar o avião. Vai. Arranca. Não tem nada para coisa, sou penteio. Ai, azé, lixo para caraças. Será que isto dá para remover, não? Acho que não, não é? O lixo vai acumulando, valeu estranho, não é? Ó, já está aqui teias de aranha outra vez. Porra, íamos limpar as teias de aranha todas. Agora já aqui há teias de teias de aranha. Bom, bora lá ajudar o Joe. Zé, está a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo que até fica atrapalhado. Bom, mas entretanto estamos a fazer dinheiro. Mas também estamos a vender muito produto, não é? Bora, se não era lá isso, vai lá buscar o avião do Joe. Acho que também é um passado o caraças este Joe, não é? E o avião ficou na casa do caraças, meu. Ai, dá-lhe gás, dá-lhe gás, dá-lhe gás. E o avião ficou bem da longe, meu. Ai, é bem da louco. O mapa ficou bem maior, não é, guys? E o avião ficou, guys, é mesmo desarolho o Joe, meu. Para acertar capista. Ninguém diz que tu és bom alguma coisa. Ninguém consegue dizer, não me dizes tu, tu és bom, oh Joe. Em pilotagem, dico já. Pô, se tu deixaste isto na casa do caraças, meu. Como é que tu fizeste isto, velho? Nem eu, velho. Eu é que não faço a mesma ideia, dico já. Precisas de uma... Deves precisar, não deves precisar só de uma, deves precisar é de várias. Tá. Ok. Está tudo certo aí ou quê? Deve estar, bora. Vê, as ganhas cegadas, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, velho. Ah, vamos nós reparar o avionete do Joe, não é? E, entortante, ficámos sem produto no... Ficámos sem produto no coisa, como é que se chama? Na nossa bomba de gasolina. É igual, temos ali dinheiro para investir na oficina e tudo, bora. E os aviões vão chegando e o catarim, zé. Os aviões continuam a chegar e está tudo bem. Vai, saia da frente. Saia da frente porque eu sou meio maluco. Vai. Usa lá essa porra aí, bora. Dá-lhe já um start nisto, bora. X. Não, espera, X. Encolhe-te. Não, não, não ouvi. Todas coisas eu não ouvi nada disso. Se tu ouviste, eu não ouvi, meu. Pô, se é Natal todos os dias, aqui também, meu. Oh, que caralho. É que esta DLC deve ter sido no Natal, provavelmente. Não é a DLC do avião, hein? Oh, meu Deus! Bora, sai. Então, Joe, como é que está a situação, velho? O que é que diz aqui? Remendo aos buracos da asa. Oh, se tu também és o maior das asas, oh, Joe. Caraças, meu. Está cheio de remendos, meu deus. Está cheio de remendos, oh, Joe. Como é que era? Era shift, não? Era. Ok. Ok. Este não está? Ou não? Boa. Acabou a fita cola. Entretanto, está a bomba de gasolina aberta. A faturar. Pau. Pau. Então, consegues ou não? Ah, mais. Há mais. Pau. Buracos para caralho. Oh, Joe. Como é que tu fazes isto à merda do teu avião, Zé? Que esta porra está toda rompida, meu. Que bom, meu. Que bom. Snipers. Boa. Snipers é bom. Ah, 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 ah. Eu sou parto para o fita cola e esta porra não está reparada, ah. Ah, se. Não me diz que está reparada, oh, Joe. É, se fizeres os buracos, tapazes os buracos como deve ser, é capaz da coisa ficar melhorzita. Agora, se andares aqui aos S's, é normal que... Ok, está? Ah, não é Joe, meu. Aham, e fuel também? E aquele? Aquele vaso, chalora, Zé? Não estou a possibilidade desta merda dos negócios, velho. Se temos que ter material de um armazém, o armazém será aqui. O que eu tenho que pedir, senas, parar para aqui, é comprar produto para o armazém. Corações e encomenda. Produtos. Como é que eu escolho, onde é que os produtos vão? Aqui não escolho merda nenhuma, né? Não sei, não sei. Faço ideia. Bora. Vamos gerindo, à medida que as coisas vão avançando. Vamos fazendo as missões do Joe. Vamos reabastecendo aqui o Sênes. Bora, espera aí. Isto é bonito de tudo, hein? Consegui isto ou não? Foi um bocadinho menos combustível do que o que tu querias, mas acho que está fixo. O gajo quer o tal coisa, né? Ok, o gajo deu-nos um projeto. Para que este projeto serve? Boa. Boa. É o maior, meu. Bora, bora. Arranca que o Intertanto tem a bomba de gasolina a dar o tilco, meu. Sabes disso, não? Bom dia. Bom dia, como o Cambo. Bom dia. Pô, você és o maior! És o maior! Ai, Zés. Bom, eu acho que vou despedir de vocês. Zés, estes dois jogos eu vou dar comigo aí, maluco. A minha gagueja volta a fundo, Zés, com estes jogos. Ainda bem que eu vou fazer live de Legend of Zelda a seguir. O que é bem mais calmo o jogo. Porque estes jogos metem-me a gaguejar de uma maneira que não vos passa para a cabeça, velho. Diz-me que o save não vai aparecer o projeto no meio, por favor. Boa, não apareceu, boa. O que é que temos para fazer? O que o resto é aqui? Pega-nos os bastões de controle para iniciar a cena. Bora, vais fazer de difícil para ver como é que funciona. Como é que era? Eu já nem me lembro. Bora. Bora. Olha aí, Zé. Estás fora da pista, bora. Bora. Isso. Podes vir a fundo. Podes vir, podes vir. Podes vir que está tudo bem. Vem, 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 vem. Isso. Vem ver a merda que fizeste. Bem jogado. Pelo menos conseguiste como que ele levantasse, não é? Está mal. Boa. Mini jogo terminado com sucesso. Bom, Zé, vamos terminar por aqui. Vamos ver o que é que vamos fazer para o próximo episódio. E logo se vê, Zé. Porque a situação está uma bex pouco complexa com mil coisas a fazer ao mesmo tempo. Digam-me se fala a pena continuar a série, se não. Eu sei que estamos a fazer outro survival ao mesmo tempo. Que é o Café Honor Simulator. Eu também estou a gostar. Pensava que aquilo era linear. Afinal, está a acontecer coisas. Fica mais a cama. E é por aí. Like são maravilhososos. Obrigado a ti. E todos vocês pelo magnífico apoio. A gente vê-se por aí. Até à próxima. E fui. Obrigado. Fiquem bem, amiguinhos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri